Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Beneficiários de programas sociais vão ter os dados cruzados pelo governo. A ideia é evitar fraudes e garantir que o dinheiro do Bolsa Família seja destinado a quem realmente precisa. O programa Bolsa Família, como programa de benefício continuado, são programas voltados para uma ampla rede de proteção social. Para as famílias realmente mais necessitadas, porque não caem na extrema pobreza ou na miséria. Então, são programas que têm um alvo bem claro, que são essas famílias. Não tem sentido eles estarem servindo a pessoas que deles não necessitam. Então, toda essa base de dados, essa gigantesca base de dados que nós montamos, pela primeira vez vai se cruzar dados até da Receita Federal, se a pessoa declarou ou não declarou imposto de renda, dos funcionários municipais, estaduais, federais, que não se conseguia cruzar antes, cadastro de registro de imóveis, se as pessoas têm emprego ou não têm emprego. Tudo isso vai ser cruzado, começa a ser agora montado e cruzado, permanentemente vai ser um processo contínuo para separar o joio do trigo. Aqueles que realmente precisam vão continuar recebendo o programa e aqueles que não precisam serão retirados do programa. E o presidente em exercício, Michel Temer, falou hoje sobre o reajuste do Bolsa Família e os impactos desse aumento de renda para as famílias beneficiárias do programa. O governo federal está preocupado com a sua vida, com a possibilidade da sua subsistência e por isso você, que vive basicamente no Bolsa Família, deve ter esta notícia, esta valorização do Bolsa Família. Ou seja, há mais dois anos não se aumentava o valor do Bolsa Família e nós praticamente aumentamos em quase 20 reais o valor do Bolsa Família. Nós esperamos, o governo brasileiro espera, que isto ajude você a passar esta fase do Bolsa Família. Você sabe que nós estamos trabalhando para abrir muitos empregos e se Deus quiser, num dado momento, o Brasil terá emprego para todos. Por isto, ao anunciarmos a você que em torno de 20 reais, mais ou menos, é o aumento dado para o Bolsa Família, nós confiamos que isto será importante para você, para a sua subsistência, para a sua família. E o presidente Michel Temer anunciou hoje a liberação de recursos para os municípios. Ele se encontrou com representantes do Movimento Municipalista Nacional. A repórter Thaisa Dias traz ao vivo para a gente essas informações. Oi, Thaisa. Olá, Renata. O presidente em exercício Michel Temer anunciou hoje pela manhã a liberação de 2 bilhões e 700 milhões de reais em recursos para os municípios. O valor faz parte do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Um recurso que é transferido pela União para compor o orçamento municipal. Temer recebeu aqui no Palácio do Planalto representantes da Confederação Nacional dos Municípios e de outras 15 associações. Eles entregaram ao presidente em exercício documentos com as reivindicações dos municípios. Tanto em relação aos recursos para equilibrar as contas municipais, como também pedindo o apoio do presidente em relação aos assuntos que dependem de decisões do Congresso Nacional. Michel Temer disse que apesar de ser um momento de corte nos gastos, a liberação dos recursos está sendo feita por causa da necessidade dos municípios. Nós vamos resolvendo pontualmente as questões do município como estamos resolvendo hoje. Convenhamos. Talvez a situação econômica do país não permitisse que neste momento viéssemos a liberar aquilo que hoje está sendo liberado. Quanto é, Padilha? 2 bilhões e 700. Talvez a situação econômica não permitisse isso. Mas a nossa convicção, digamos, doutrinária, ideológica, em relação à necessidade dos municípios é que nos faz e nos leva a fazer esta liberação. Então, espero que os senhores saiam daqui. De um lado, comemorando. E, de outro lado, com a ideia de que devem continuar postulando, mas fundamentalmente divulgando estas ideias do governo central. Nós achamos que nós estamos tomando o caminho correto. A economia, como diz o ministro Meirelles, o Diogo, está se recuperando. Basta ler os jornais. A ideia é renascer a esperança. É esta a ideia. É renascer a confiança. E, como diz o Padilha, quando você tem esperança, ela logo gera confiança. E é exatamente o que está acontecendo no presente momento. E depois dessa reunião, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu atletas da delegação brasileira que vão disputar os Jogos Olímpicos. Participaram integrantes das equipes de nado, atletismo, rugby, basquete, hóquei sobre a grama e judô. O presidente Temer ressaltou que as Olimpíadas promovem um clima de confraternização no mundo, semelhante ao momento vivido hoje no Brasil. Cada medalha que nós ganharmos, que nós exibirmos, nós vamos revelar a pujança do esporte no Brasil. Mas também quero registrar a simbologia deste momento em que se dão as Olimpíadas no Rio de Janeiro. É um momento de confraternização universal. O esporte é um meio de integrar as pessoas e de fazê-las amigas, de fazê-las fraternas, que é o que também estamos fazendo no Brasil. Quer dizer, quando os senhores e as senhoras, vocês todos, puderem ostentar as medalhas, nós estaremos revelando o Brasil ao mundo. E revelando um Brasil onde a democracia é estável, onde as coisas estão caminhando muito bem, onde as instituições funcionam. Portanto, os senhores serão, por assim dizer, durante as Olimpíadas, os embaixadores do nosso país. E o Brasil quer garantir a melhor participação de todos os tempos nessas Olimpíadas do Rio de Janeiro. A expectativa é grande, é o que explica o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Nunca se investiu tanto na preparação, nunca o governo federal investiu tanto na preparação de um ciclo olímpico como agora. Investiu na preparação deste último ciclo olímpico mais de um bilhão de reais. Nós já tivemos um primeiro sucesso, que foi o aumento da delegação, da participação do Brasil nos Jogos Olímpicos. Nós saímos de uma delegação de 270 atletas em 2012, em Londres, para uma delegação de 460 atletas aqui no Rio de Janeiro. E vamos ter uma, sem dúvida nenhuma, isso representará um aumento nas conquistas, nas medalhas, no sucesso da participação do Brasil nos Jogos Olímpicos. E o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro falou sobre o legado que os Jogos Olímpicos vão deixar para o nosso país. As instalações esportivas estão prontas, que é o local onde os atletas vão poder competir. Então, as condições dessas todas, a questão da infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro, que a Prefeitura do Rio fez, é um legado extraordinário. E são legados esses, como a linha 4 do metrô do governo do Estado, onde o governo federal pode ajudar também. Enfim, nós estamos deixando um legado que entra para a história dos Jogos como talvez o melhor legado que uma cidade pode aproveitar para os Jogos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde no nosso próximo Boletim de Notícias. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho